Eu quero ouvir o Pancadão agora Você gravou o que ela disse aí? É, o que é o Pancadão? A música de malandro não rola E aí, Will? Eu quero o Pancadão Pancadão Eu quero o Pancadão 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 Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É, os meninos lá do perigosamente, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Quer no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa o sarra de quebradinha Eu quero o Pancadão Pancadão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É, os meninos lá do perigosamente, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Quer no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa o sarra de quebradinha Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É, os meninos lá do perigosamente, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Quer no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa o sarra de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha 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 A CIDADE NO BRASIL